E quais são os sintomas? Então, vamos lá. Então, a mulher que entrou na menopausa, o que que ela vai sentir, professor? Então, o sintoma mais comum, que é muito característico da mulher na menopausa, são as ondas de calor. O que que são as ondas de calor? Elas ocorrem, eu tô tentando aqui, da região, no caso da mulher, das mamas pra cima. É uma onda de calor, que de repente ela vem. E qual é o período que mais ocorre isso? Em geral, é de madrugada. Aí, o que que acontece? Em seguida, quando ela tem onda de calor, aumenta a frequência cardíaca dela, de 10 a 12 minutos de bate-minuto, né? E, em geral, é acompanhada de uma sudorese. Ela acorda com aquela palma e ela tem dificuldade de dormir, voltar a dormir. Então, a menopausa, os sintomas principais, alguns eu já falei. Ondas de calor, a sudorese, a insônia. O que que é insônia? Ela tem dificuldade de dormir. Ou sono entrecortado, que ela dorme, acorda e tem dificuldade de voltar a dormir, né? E quando é inverno, eu falei a síndrome do cobre-descobre. Ela tá com coberta, no inverno, aí ela tem aquela onda de calor, ela descobre, tem a sudorese, às vezes, intensa, que tem que trancar pijama ou camisola. Depois, ela volta a sentir frio, se cobre e por aí afora. Em geral, é mais de madrugada. Não se tem o porquê de ser mais de madrugada, mas é mais de madrugada. Outros sintomas muito importantes são alterações do humor, é o chamado humor deprimido. Então, ela pode vir a ter depressão, tá mais irritada, tem menos paciência. E ainda se culminar com a insônia, o que que acontece? A capacidade de concentração no dia seguinte é menor. Nós podemos dividir os sintomas, então, em imediatos, os sintomas que podem levar de um ano e meio a dois, três anos para ocorrer, e os sintomas tardios. Os sintomas imediatos são as ondas de calor, a sudorese, a insônia, o sono entrecortado, ela ficar mais depressiva, né? Humor deprimido, esquecimento, dificuldade de concentração. E aqui tem um marcador muito bom, que eu gosto de falar. A mulher no pós-parto, ela pode ter o blues, ou que os americanos chamam de baby blues, que a gente chama de blues. O que que é o blues? Aquela depressão leve. Mas 11 a 15% pode ter uma depressão mais intensa. Essa que tem depressão, a chance de ter depressão na época que entrar na menopausa é de 55%. Então, tem que tomar cuidado com essa. Esse é um marcador muito bom. E há uma outra coisa em relação à depressão. A mulher que tem depressão endógena, que tem uma depressão, idade reprodutiva, em geral, ela pode entrar em menopausa em torno de 1,2 anos antes. E a mulher fumante entra em menopausa 1,2 anos antes também. Até dois anos antes. Isso é importante. Quais são os sintomas que vão ocorrer depois de um ano a dois? Dois anos e pouco. São vagina seca, que é chamada atrofia vaginal. Vai ter relação sexual, muita dor. A vagina tá muito seca. Tem dificuldade de penetração. Tem dor na entrada. Pode ter dor também na profundidade da vagina. Aí aumenta as infecções vaginais e as infecções urinárias. Porque a uretra, por onde sai a urina, no caso da mulher, ela quase desemboca ali no início da vagina. É praticamente naquela área. Um outro dado também de sintomas, que ocorre em torno de 1 a 2, 3 anos após o início da menopausa, é a pele. A pele vai ficando seca, mais desidratada, que enruga com mais facilidade. Principalmente nas mulheres de cor clara e magra, porque perde colágeno. A mulher, quando entra em menopausa, começa a ter perda de colágeno. Também entra aqui a questão da osteoporose na mulher. Que esse é um problema, inclusive, de saúde pública. O que acontece? 90% da massa óssea, a mulher adquire até os 20 anos. Dos 20 até os 30, 35 anos, ela adquire em torno de mais os 10%. Os 20 anos que estão faltando. Outras 5 anos para entrar em menopausa, que a gente não tem a data que ela vai entrar, não tem nenhum exame que determina, ela começa a ter uma perda de massa óssea em torno de 2 a 6% ao ano. Ou seja, ela perde não só o colágeno da pele, mas perde essa massa óssea. Porque o colágeno do osso também é muito parecido. E aí, o que acontece? Depois de 5 anos, 1 a 2%. Então, se ela for uma perdedora rápida de osso, ela perderá 5 a 6% ao ano. Vezes 5 anos, ela perde 25 até 30% da massa óssea. Isso poderá aumentar o risco de fratura e poderá aumentar o risco de perda de dentes, que pouco se fala no nosso país. As doenças também de longo prazo, além da osteoporose, é doença cardiovascular. Nós, homens, temos mais doença cardiovascular do que as mulheres. Mas quando ela entra em menopausa, a velocidade de aumento da doença cardiovascular delas é maior do que nós, homens. E vai se igualar em torno de 15 anos após a menopausa. Se ela tiver menopausa aos 50, vai se igualar a nós, homens, ao redor dos 60, 65 anos de idade. Se ela faz a reposição, ela sempre tem menos. Só que a reposição hormonal, para a doença cardiovascular, ela tem um período ideal. Seria iniciar até 8 a 10 anos. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.